Bom rapaziada, estamos em mais um vídeo de guerra, sim, mais um episódio de guerra, só que tem um problema galera, eu tô sozinho, fui abandonado porque o meu parceiro me abandonou, eu tô sozinho, hoje o Cris não conseguiu vir, porém eu consegui farmar bastante, minha espada tá mais gastada do que o normal, e eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu consegui gastar, gastar não né, farmar, o que gastou foi a espada, e eu peguei a chunker do Cris, o que ele tinha, tá ligado, e bom, eu já vou encaminhar o meu modo caos, pra fazer o modo caos, eu acho que só tá faltando o híbrido, tá ligado, tá faltando o híbrido e a fada, Só que eu acho que hoje eu vou tentar fazer essa fada suprema, sim mano, eu vou tentar fazer esse modo supremo das fadas, tá ligado, até porque eu já tenho 3 dessas asas, então vai faltar a do Gloxinia, que é bem fácil, e a do King, então tipo, mano, é bem easy de eu tá fazendo esse daqui, só que antes eu vou precisar de muita mana galera, sim mano, eu vou precisar de muita, muita, muita mana, e eu tenho esse daqui que também tem os negócios de mana galera, calma aí, e vamos pegar aqui pelo menos as giga mana, que vai ser bem importante, na real nem precisa colocar aqui galera, porque eu acho que no meu baú também, Aqui esse bó aqui tem muita mana né, então é, pega a giga mana, que é a mana que eu vou usar, e eu vou tentar fazer a do King ou a do Gloxinia velho, então vamos tentar fazer uma dos dois, que nem já tem a do Helbron pra me fazer, tem a da Elaine, é, eu posso fazer muitos modos de fada né galera, mas eu vou tentar fazer a do King, tá ligado, tipo, a do King eu acho que vai ser a mais difícil, porque vai precisar, é, então a do King é a mais difícil, então é melhor fazer então já essa, eu já pego essa, depois faço a da Elaine, é, eu vou precisar de mais DNA de fada, tem que ver se eu tenho muitos DNA de fada galera, calma, DNA, eu não lembro onde tá meu negócio de DNA, mas qualquer coisa eu abro aqui mais, tá ligado, é, vamos abrir aqui DNA box e vamos ver se vem de fada, DNA box eu tenho 29 mano, é, qualquer coisa eu compro mais DNA box, então eu tenho que pegar o máximo de DNA de fada, tá ligado, tipo, o máximo que eu conseguir vai ser bem GG, cara, como eu tô sozinho eu vou tentar fazer as coisas mais na miúda, e ficar meio de fora do PVP hoje, tá ligado, mas vamos ver aqui, DNA, arcanjo, pera, mago, demônio, humano, tá, tem que tomar cuidado porque se ficar um vai ser o de fada, tá ligado, o de fada ele é o azulzinho, então até agora não veio nenhum de fada, o de azulzinho ele é verde, esse daqui é o de fada, esse daqui eu acho que é o de fada, ó, vamos tirar esse aqui, e de fada, isso, esse aqui é o de fada, tá ligado, eu preciso de mais 3 DNA de fada galera, ou 4, mano, eu vou precisar de muito DNA de fada na real, eu consegui 2, é, mas com esses 2 eu já consigo encaminhar o do King, se pá, vamos ver aqui, é, tenho 2 DNA de fada galera, eu não sei se eu consegui encaminhar do King, pra mandar bem a real, eu não sei, tá ligado, mas, mas vamos ver, eu tenho que fazer aqui o fada, vamos pegar aqui fada, eu tenho que fazer um level 1, encaixa aqui, e faço outro level 1, encaixa aqui, agora eu faço o level 2, level 2 também, e eu preciso fazer o do Gloxinia é level 3, né, o que que tá faltando pra fazer aqui, um level 3, pronto, faz aqui o 3, já tem aqui do Gloxinia, e agora eu falto da Elaine galera, pronto, fiz o da Elaine, pra fazer o do King, eu vou precisar só de mana angelical galera, mana angelical, eu acho que é uma mana craftável, vamos pegar aqui e vamos ver, mana angelical, perfeito, deu certinho galera, só eu guardar isso aqui, calma, mana angelical, é, tem que ficar clicando, porque, bom, dá um pequeno erro, beleza, mana angelical tem 3, falta 3 galera, tá, vamos pegar então aqui mais algumas manas manas, e são dessas daqui que faz a mana angelical, então pega aqui 4, ai droga, 4, 5, aqui 6, aí, 6 manas angelical, e agora eu faço a do King galera, sim mano, vou fazer aqui a asa do King, em GG, pronto, de fada aqui eu já tenho 3 asas, tá ligado, tenho 3 asas, cadê, pega aqui, e vamos fazer aqui 3 asas, tenho 4 asas galera, 4 asas, tá faltando a do Gloxinia, e, putz, tá faltando muitas fadas, mano, nossa, calma, eu tenho que ver como faz a do oceano, é, tem umas fadas do oceano, tá ligado, tipo, fada Helban, é, do oceano, putz, grila galera, é muito difícil, eu preciso de muito DNA de fada, velho, nossa, do sol, do oceano, caraca, velho, bom, vou tentar parar de fazer isso, velho, nossa, mano, a de fada aqui, tá maluco, vamos ver as formas híbridas, galera, vamos ver as formas híbridas, que aí eu pulo pras formas híbridas, mano, porque, tá, o caos eu preciso fazer qual híbrido? preciso fazer o híbrido supremo, galera, sim, o híbrido supremo, pra fazer o híbrido supremo eu vou precisar do, é, híbrido vampiro, é, ah, mano, é meio chato, tá ligado, mas dá pra fazer essas formas, o problema é se o pvp ficar on, galera, se o pvp ficar on vai ser um pouco trabalhoso, tá ligado, mas eu vou tentar fazer esse caos, tá, então pra fazer esse, mano, eu preciso fazer uns DNA de híbrido, tá ligado, então no DNA de híbrido eu vou ter que descer um pouquinho aqui, fazer, ah, mano, então galera, eu vou ter que fazer todos esses DNA de híbrido, mano, caraca, eu vou precisar de giga mana, vou pegar essa mana aqui e vou pegar a giga mana, cadê giga, 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 cara, vou ter que transformar em giga mana, velho, calma aí, giga mana, é com qual mana? Com mega mana, pô, veio de boa, ah, eu tenho um pack de giga mana, cara, eu nem sabia, beleza, vamos ver quais eu consigo fazer aqui, tá faltando o que? Ah, emana normal, galera, tô confundindo, velho, emana normal aqui, tá, vamos fazer vampiro gigante, acho que precisa, tá, vampiro gigante, vamos fazer esse, esse híbrido aqui também, já fiz esse, já fiz, na real eu fiz só dois híbridos, mas não tem problema não, vampiro gigante 1, vamos ver se eu consigo fazer dois, aqui, vampiro gigante 2 e vampiro gigante 3, aí já tenho mais um modo, galera, esse daqui é híbrido, ah, e o que eu preciso fazer? Pô, esse daqui já é ômega mana, galera, cara, é meio complicadinho tá fazendo essas paradas, velho, meio complicadinho, mano, um pouco mais difícil, calma aí, mega mana, cara, é tudo muito confuso, velho, cadê mega mana? Aí, mega mana, vamos lá, então, fiz um, ah, eu fiz vampiro, galera, meu Deus do céu, vai, joga esse modo fora aqui, vamos lá, 2, 3, até 3, né, falta o vampiro deusa, caraca, mano, tá complicado, galera, tá complicado, velho, nossa senhora, mano, nossa, mano, tá tenso, DNA de arcanjo eu guardo, homem fera, mago, falta o vampiro deusa, galera, bom, aqui eu tô sem DNA de deusa, se eu tivesse DNA de deusa, eu já faria isso, mas eu acho que já vai ficar o PVP on, vamos guardar minhas coisas aqui, eu acho que vai ser mais importante eu guardar minhas coisas e abrir minha lucky block, e no PVP de hoje eu vou com o rei demônio supremo que acabou duplicando, tá ligado? Eu vou guardar minha divindade suprema, tá ligado? Guardo essa minha divindade suprema e fico com duas divindades suprema e vou ficar com o rei demônio, tá ligado? Então, bom, ele é demônio supremo e também guardo a minha espada de pilhagem, rapaziada, guardo aqui a minha espada de pilhagem e o que eu pego pra ficar aqui na mão? Tá, pega esse DNA vampiro aqui que não vai servir pra muita coisa agora. Tá, e vamos abrir tudo. Velho, como eu vou ficar na miúda, velho, eu não sei se o que que eu faço, mano, mas eu já queria muito encaminhar o modo caos. Se o Cris já tivesse aqui, eu poderia fazer, tipo, um tiraria PVP, tá ligado? E o outro fica... Mano, isso aqui tá cheio de coisa, né? E o outro ficaria encarregado... Bom, o que que eu posso tirar? Atire esse vampiro level 1, mano, pelo amor de Deus, cara. E o outro ficaria encarregado de fazer modos, galera. Ai, meu Deus do céu, eu tô todo atrapalhado, mano. Tô muito atrapalhado hoje, velho. Caraca, mano, eu tô muito atrapalhado, rapaziada. Aí, vamos voltar aqui e abrir minhas Luck Blocks. Espero que venha uma espada, pelo menos, que eu não quero continuar atirando PVP com espada, tipo, de diamante, tá ligado? Só de diamante. Uma espadinha encantada, pelo menos. E, mano, eu só tô tendo muito azar na Luck Block esses dias, velho. Tá, vamos pegar aqui. Bom, vem uma Luck Block pra vir outra Luck Block. Muito sentido tem. Aí, vem uma espada encantada. Isso daqui tem a julgamento, galera. Pô, mano, julgamento, velho. Eu vou julgar o Minecraft por estar me dando um item muito ruim, velho. Meu Deus do céu, mano, julgamento, galera. É, rapaziada, não tá vindo nada na minha Luck Block, viu? Tá vindo nada, dica de nada, velho. Tá péssimo. É, vindo nada, rapaziada. Nada, eu vou ter que usar essa espada de julgamento horrível. Antes de ir pro PVP, deixa eu só vir aqui, tá ligado? E guardar minhas coisas, velho. Calma. Guarda aqui minhas coisas. Eu vou guardar todos esses meus DNA. Porque esses DNA vai ser importante, tá ligado? Então, vamos guardar todos os DNA. Depois, link eu farmei muito, muito, muito e já venho fazer os negócios. Preciso de muito fada, tá ligado? Muita, muita, muita fada mesmo, velho. Então, mano, eu tenho muito negócio. Eu vou comprar... Mano, eu vou guardar esse meu dinheiro pra comprar as Luck. Ou, na real, eu já posso... Eu tô com medo de tomar um Surprise e não conseguir guardar. Mas... O que que eu posso levar aqui que seja inútil? Mano, vamos pegar essas marcas aqui e vamos deixar meu dinheiro. O dinheiro vai ser muito mais útil, tá ligado? E tira essas marcas aqui que eu não vou usar pra nada, tá ligado? Eu não vou usar literalmente pra nada. Eu vou tirar todas essas marcas do meu baú. Tem essas marcas aqui que são horrendas. Não sei pra que serve. Eu vou colocar essas coisinhas aqui, tá ligado? Pronto. Agora o PvP vai ficar on fire, mano. E pior que eu não tenho nem muita coisa pra me defender desse PvP, mano. Nem muita coisa não, mano. Vai ser... Vai ser sorte, rapaziada. Vai ser pura sorte, mano. De verdade mesmo, vai ser pura sorte, cara. Tá bom? Tô pronto pro PvP, velho. Vou guardar aqui alguns pães antes, né? Porque... Bom, é bom sempre ter pão aqui e deixar minha missão aqui também. Tá, vamos ficar ligeiro. Vamos tirar e colocar meu modo e GG, velho. Tá, GG. Vamos deixar assim. Tá, desse jeito o meu inventário tá bonitinho. Já tem alguém aqui, velho. Tá, eu não vou nem querer ver quem é. Eu vou dar uma fugida pro lado. Como hoje eu tô sozinho, a barada vai ser mais insana, tá ligado? Eu tô sozinho, mas eu sou louco. Eu vou PvP, mano. Eu tô sozinho, mas eu sou maluco, cara. Eu sou maluco. O PvP vai comer solto, velho. O PvP vai comer soltíssimo, velho. E eu vou até preparar as Ender Pearl aqui no 2, tá ligado? Eu sei que aqui no cante do mapa tá ficando bastante gente. A galera, eu tô sentindo a galera com medo, tá ligado? De PvP, mano. Eu tô sentindo a galera com medo. Porque, tipo, quem tá no meio é só a minha dupla. Que hoje só tem eu. É só eu e nem o Tessive, tá ligado? A rapaziada tá com um pouco de medo, assim, eu diria, tá ligado? De ruxar, mano. Não sei. Tá difícil de entender. Meu machado de Rita tá aqui, velho. A galera tá com esse machado de Rita porque ele serve pra farmar, tá ligado? Não pode usar pra PvP, mas pra farmar pode. Ele é bem baratinho. Então, tô usando ele. Cara, só que eu quero ver o que que tá acontecendo com a rapaziada, mano. Aqui tem o Lost, velho. Pô, foi mal o Lost. Mas eu sei que sua base aqui, se tem um modo até que... Você deve ter um modo interessante, não? Que modo o Lost tá? Olha o Lostzinho do céu, mano. Que modo é esse, velho? Olha o Lost. Meu Deus, mano. Cara, eu não entendo o Lost, mano. Bem que ele pode ser importante pro meu craft, né, velho? Pô, deixa eu levar o Lost aqui. Foi mal o Lost. Deixa eu levar o Lost, velho. Deixa eu levar o Lost aqui, velho. Ele já tá quase indo de boa noite, mano. Ele vai fugir até umas horas, tá ligado, né? Já era. Só quero o modo, o Lost. Pô, ele vai servir pro meu craft. Foi mal o Lost. Pode pegar ali as coisas que eu só... Pode pegar, pode pegar, pode pegar lá. Vai, 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 vai. Pega lá, pega lá. Isso daqui vai servir pro meu craft, galera. Pô, mano. Eu não queria matar o Lost, mano. O Lostzinho tá fazendo nada ali, velho. O que que eu posso tirar daqui? Mano, eu vou tirar uma armadura e coloco o arcanjo aqui. Mas o Lost ali tá... Meu Deus, o Lost. Pô, pelo menos você evitou e eu devo estar fazendo mais um craft, tá ligado? Tá. Do Inê, sozinho eu não aguento, tá ligado? Já assumo. Do Inê, sozinho eu não aguento. Então, eu tenho que ir atrás do Khan e do Pablo. Khan e Pablo é quem eu tenho que ir atrás, tá ligado? E é isso, tá ligado? Basicamente isso, mano. Calma. Tô me dando o quê? Se eu tomei dando o quê? Tô me dando o quê? Tá, do que eu tomei dando eu não faço ideia, rapaziada. Se eu tomei dano eu não faço ideia. Tem alguém aqui. É o T-Civ. Bom, como é o T-Civ, eu não vou não, tá ligado? E depois ele vai chamar o Inê. Isso que vai ser o complicado. Pô. Tá, achei que eu tinha ganhado o modo. O T-Civ nunca vai PVP sozinho, rapaziada. O T-Civ nunca vai PVP sozinho. Então, não compensa eu ficar correndo atrás do T-Civ, velho. Ele sempre vai chamar o Inê, vai jutar 2v1 e aí eu vou perder, tá ligado? Como eu tô sozinho, eu tenho que usar inteligência agora. O T-Civ nunca vai PVP sozinho. Ele sempre corre. Bom, é de dupla. Então, por esse lado ele tá certo. Ele tá usando a estratégia. É meio imoral? É, mas fazer o quê? Estratégia do cara, mano. Dá pra ele ter um reino. Mano, eu acho que ele tava de ter um anti-mate, tá ligado? Pode ser um modo bem importantezinho. Deu um anti-mate do T-Civ. Eu tenho que aproveitar e derrotar alguém enquanto o Inê tá lá pra trás. Porque o T-Civ tava lá e eu vi dois NIC. Então, provavelmente o outro NIC também era do Inê. Então, eu tenho que aproveitar enquanto... Bom, enquanto ele estava lá. Ah, velho. Deixa eu jogar. Tem uma dupla ali. Eu vou tentar roxar naquela dupla. Kratos e Drunk. Bom, vamos ver se eles têm algum item importante pra roxar. Vamos mandar bem real. Sai daqui, velho. Vamos ver se eles têm algum modo importante pra roxar neles. Tá. O Drunk tá com qual modo? Bom, eu não tô vendo. Mano, um tá com fada. E esse tá com... Sei lá o quê, mano. Pô, mano. Os caras tão com os modos todos de louco. E aqui quem é? Quem é? Um dos memes. Eu mal can, mas dá o D1 aí. Eu mal can, quero o D1 aí. Vai, 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 can. Dó, D1. Beleza. Pega o D1 do can. Tá, rapaziada. Eu levei o can e peguei um D1. Isso aqui vai ser bem importante. Então, guarda. Tá ligado? E eu tenho que tomar cuidado que esse meu baú tá meio cheio também. Então, guarda isso daqui. Guarda isso daqui. Quanto de dano? Afiação 13. Tá, vou começar a usar esse de afiação 13 aqui, velho. Bom, o dia... Até que rendeu um pouco, eu diria. Tá ligado? O dia rendeu um pouco, rapaziada. Consegui derrotar aqui o can. Papum. Mano, só que eu fiquei com dó. Vou dar algumas manas pra ele. O Kratos foi lá e roubou o loot do can, tadinho. Mas, enfim, mano. O Lost já parou o vídeo dele, tadinho. O Lost também tava sozinho, mano. O Duned deu uma abandonada nele. Cara, agora eu acho que eu vou farmar, tá ligado? Eu já fiz minhas kills, já fiz tudo. Eu acho que agora, tipo, literalmente eu vou farmar. Já matei o can. Não consegui matar o T-Civ. Mas eu matei o Lost. Peguei alguns modos que vão ser úteis, como o T1. Pra mim. E vou... É... Em busca daqueles fadas, tá ligado? Pra isso eu vou precisar comprar muito daqueles negócios. Então eu vou usar todo o meu dinheiro. Comprar muito daqueles meus negócios. E vou fazer já o... Tipo, tentar fazer a fada. E o híbrido? O híbrido eu sei que eu consigo, de boa. O que eu não consigo é fada. Porque eu tô sem... É... Eu tô sem DNA de fada. O híbrido eu já consigo. Então o híbrido não vai ser nem difícil. Vai ser uma tarefa muito, muito fácil. E pra fazer o caos, então só vai ficar faltando as fadas, tá ligado? O fada supremo. Porque o híbrido tá literalmente muito fácil pra fazer. Até porque eu já fiz três modos do híbrido. E o híbrido, tipo... É um modo muito fácil de fazer. Então... Não me preocupa muito a importância do híbrido. Mas o que me preocupa mais é tá fazendo o negócio das fadas. E eu tenho muita Lucky Z, tá ligado? Se a Lucky Z junto às minhas do Crimson... Fico até com bastante... É... Lucky Z, véi. E eu vou pegar mais DNA Box. O que eu tô precisando é DNA Box. Não é nem Lucky Z, cara. É DNA Box que eu tô precisando, mano. Então... Vou pegar o máximo de DNA... É... Já vai acabar aqui do vendedor. Vai ficar um tempinho... É... Ele vai ficar um tempinho sem DNA Box. Mas não tem importância. Porque depois ele... Depois volta os negócios dele. Então, bom. É praticamente isso, rapaziada. Eu fui meio que abandonado. Mas eu fiz a limpa em geral, tá ligado? Fiz a limpa em quem? Eu tirei PVP, mano. Bom... É basicamente isso. E agora... Vou me esconder pra farmar depois. Porque, mano... Tá todo mundo ficando forte. Eu tô sozinho... Pra me defender. Então, o Khan e o Pablo vai vir muito forte. Provavelmente o Neid e o Tecido vai vir forte. O Kratos e o Drang que eu não faço ideia do que estão fazendo. Mas eu tenho que tomar cuidado... Pra não morrer agora. Porque eu acho que o mais importante nesse exato momento... Vai ser eu não morrer, tá ligado? Então eu vou preservar minha vida... E guardar esse Rei Demônio Supremo que eu tô. Então... É praticamente isso, rapaziada. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal.